Fala galera do canal Júlia, tudo bem com vocês? Galera, estou novamente nesse banheiro aqui, esse banheiro está sendo mais conhecido que meu cabelo crescendo, mas tudo bem. Galera, eu estou aqui para fazer um desafio de novo, uma coberta azul, mas não vai ser na cabeça porque hoje eu estou usando um chapéu. E hoje eu tenho certeza que eu vou passar vergonha, eu vou ter que usar essa cueca por cima das carças. Então aproveitando que eu vou parecer um tolão retardado, eu já vim até de chapéu, porque eu estava fazendo o teste, eu vou ter que largar a roupa por dentro das carças e daí colocar a cueca. O problema é que a cueca vai parecer uma carcinha para eu. Vocês vão ver. Primeiramente, antes de vocês irem, deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha para todo mundo. E vamos passar um pouco de vergonha junto com eles. Eu vou vestir aqui mesmo. Eu espero que não esteja borrado de atrás porque a cueca não é minha. Não está acima de atrás, senão está ferrado. Fica assim. Fica assim. Olha atrás. O câmera não faz de limpo todo. Grava aqui também câmera. Não, não quer aparecer? É o Eduardo. Ninguém se lembra daquele vídeo que dizia... Agora, eu vou aproveitar a mão, então, está esmagando, mas tudo bem. Eu vou largar a mochila, porque atrás fica... Vamos ver. Pega atrás? Pega um pouco? É, já está bem. Então, a câmera vai pausar ali e vocês vão ver eu, beleza? E aí, galera? Já voltei aqui. Vou ver se está gravando também. Está gravando. Espero que esteja pegando eu. Porque essa cueca é ridícula, cara. Eu vou sair e vocês vão ver as risadas que todo mundo vai dar. Vamos sair aqui, então. Eu vou passar no meu colega lá. Eu estou tudo dando risada lá atrás. Eu acho que tudo bem. E aí? Eu disse para o meu colega. Não fica engraçado, né? Cara, todo mundo se fala. Ah, porra, galera. Tem o que falar. Eu não te mostrei, né? Eu não te mostrei. Desculpa, desculpa aí. Eu acertei na bola de handebol sem quem na minha colega. Tentando acertar um gol, galera. Eu não vou mostrar o que é isso. Agora eu vou descer lá embaixo. E no começo do vídeo eu vou colocar quem foi que pediu isso. Um pouco. Eu vou descer lá embaixo e depois subir. Para lá, eu não vou mais, não. Você se lembra a criantinha do vídeo passado? É, no vídeo. Eles derrubavam tudo. Eu vou subir no terceiro andar lá e tirar isso daqui. É, isso aí é o dragão na rua. Na realidade, o Superman tem aqui na casa do mesmo. Então, todo mundo dando risada, mas não tô nem aí, né, garoto? Oi? Tem, 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 tem. Tem, tem, tem lá. Aqui já é o terceiro andar, nós seguimos tudo isso aqui, passando vergonhão. Eu vou fazer a minha vice-diretora da noite. Espero que eu não esteja falando. Se não, eu posso ser suspenso. Então, eu vou tentar procurar um lugar aqui pra eu deixar vocês e eu vou tirando isso daqui, beleza? Vai! Eu não sei, acho que dá pra tirar, gravando aqui, não sei. Eu só vou tirar isso daqui, guardar o curso, puxar pra cima e assim termina o vídeo. Eu não disse lá embaixo o porquê, galera. Lá embaixo tem a fiancinha, mas tipo assim, a fiancinha tenta passar aí no vinho anterior da... No cabelo rosa, ela só sai dando tapa. Então, eu tenho medo de quebrar a câmera, já que ela é pra mim um pouco cara. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha. Então, até o próximo vídeo, falou e valeu!